E você também acredita nas dicas que recebem via internet? Pois eu desconfiaria de quase todas, pois não passam de conversa para boi dormir. Até hoje, por exemplo, circula aquela dica de jogar naftalina no tanque de gasolina para aumentar o desempenho do motor. Conversa fiada. Naftalina tinha essa função no passado, quando a gasolina não recebia uma adição de etanol. Outra besteira na internet é a recomendação de tirar a válvula termostática quando a água ferve. Se a água ferveu porque a válvula emperrou, então troca a válvula por outra nova. E você aderiu à ideia de passar silicone no painel para deixá-lo brilhante? Dá brilho nos primeiros dias, logo depois resseca todo o plástico. Veja outras bobagens da internet no autopapo.com.br.